Eu sei que eu não presto, mas você gosta Senta por cima, novinha e rebola Se não notava, hoje ela anota Esse problema eu resolvo com as notas De balãozada, de pcxota A atenção da minha tropa, ela implora Cara safado, sempre trajado A putaria, nós assina embaixo Ela falou que meu sexo é bom Ela falou que o meu som é brabo Tocou minha música na casa dela A filha da puta aumentou o rádio Lê mais um preto subindo na mídia Beijo na mídia, um preto subindo